A MRV apresenta a novidade mais aguardada do Vila Santana. O Espacio Salute. Diversão e muita segurança em um bairro tradicional para você viver tranquilo com toda a família. Apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e lazer completo. Zero de sinal totalmente financiado. Vendas 3234-1848. Rua Gonçalves Dias 850. Rua Gonçalves Dias 850.